A gente já bebeu pra caralho, né? Demais Só que a onda agora é... É bebê e dá pra lá Joga a mãozinha lá em cima, se dá Todo amor Eu já vivi pra caralho O poteco na festa em qualquer lugar Eu já vivi pra caralho Chacoalhei a roseira pra tudo animar Agora eu bebo e dou trabalho Agora eu bebo e dou trabalho Deixa dessa de frescura Se o negócio é mulher Elas gostam de atitude Que não peguem no seu pé Noite e dia é só barra Tô bebendo pra caralho Por causa de uma mulher Agora eu bebo e dou trabalho Eu já vivi pra caralho O poteco na festa em qualquer lugar Eu já vivi pra caralho Chacoalhei a roseira pra tudo animar Agora eu bebo e dou trabalho Outro trabalho Outro trabalho Agora eu bebo e dou trabalho Outro trabalho Se o churrasco esfriou Bota fogo nossa lenha Se o nosso time perder Nós bebe porque tem pena Mas se o meu time ganhar Tempo pra comemorar Se a cerveja acabar Vamos dizer é tudo barra Eu já vivi pra caralho Nos poteco na festa em qualquer lugar Eu já vivi pra caralho Chacoalhei a roseira pra tudo animar Agora eu bebo e dou trabalho Dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebo e dou trabalho Dou trabalho, dou trabalho E agora eu bebo e dou trabalho Dou trabalho, dou trabalho Agora eu bebo e dou trabalho Dou trabalho, dou trabalho Se o churrasco esfriou, bota fogo nessa lenha Se o nosso time perder, nós bebe porque tem pena Mas se meu time ganhar, teve pra comemorar Se a cerveja acabar, vamos direto no bar Eu já vim pra cá, o buqueco na festa em qualquer lugar Eu já vim pra cá, o buqueco na festa em qualquer lugar Eu já vim pra cá, o buqueco na festa em qualquer lugar Agora eu bebo e vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar Agora eu bebo e vou trabalhar, vou trabalhar E aí E aí E aí